Após dois anos de pandemia, chegou a hora mais esperada por quem não abre mão das comemorações em honra aos populares Santo Antônio, São João e São Pedro. É a temporada de festas juninas. A Célia já aproveitou para fazer uma decoração de aniversário inspirada no tema. Juntar as duas datas, que é junino com o aniversário dela de um aninho, então a gente vai fazer um arraiá para aproveitar esse ano aí, que ficou todo mundo afastado por causa da pandemia. E tem muita gente se preparando para a retomada das tradicionais festas de São João. Nesta loja especializada em artigos de decoração, foi criado um espaço totalmente temático. Tem acessório, tem vestido, tem chapéu e muitos outros itens juninos. E as vendas já aumentaram, viu? E as expectativas em relação às vendas de artigos juninos durante todo o mês são ainda mais animadoras. Nós estamos bem animados agora esse ano, que está tendo a retomada das atividades. Por enquanto, teve um aumento de 30% nas vendas em relação ao ano passado. E agora o pessoal está vindo procurar, não só com as pessoas físicas, mas com pessoas jurídicas, prefeituras, escolas, para fazer as festas juninas tradicionais. E se para alguns o mês de junho voltou a representar aumento nos lucros, para outros, trouxe de volta a alegria de celebrar. Esses dois anos que passaram, a gente ficou em casa, não pôde aproveitar essa data tão maravilhosa, né? Que tem tantas opções, doce, guloseimas. E vai juntar o aniversário, então vai ter um pouco do junino, um pouco do aniversário. Tem que ter o bolinho, tá? As decorações que a gente vai aproveitar aqui nas opções.